Que são tipos de pais da ficção E aí a gente vai ver qual desses pais Que tem aqui, qual que vocês Acham que vocês se assemelham As características de um, características de outro O que você pega de um, o que pega de outro Nossa Tem alguns aí Olha, eu Merlin Esse aí é do This Is Us, o Jack Pearson Já viu o This Is Us? Pô, é uma série muito boa, cara Esse cara, esse é um paisão Esse cara Essa coisa de chorar em série não é comigo Essa série é de chorar Eu não gosto de ver série de chorar Isso pra mim não faz nenhum sentido Isso é uma péssima utilização no meu tempo livre É eu ficar vendo um troço que me deixa triste Não, não é triste, é emotivo Você fica bem, não é triste Eu confio mais em você É triste Eu sou uma mistura entre o Merlin E aquele pai protetor Eu sou todo paranoico Assim, todo extremamente paranoico Com o da grande família O Lineuzinho É, tenho Tem um quê? Tem de grande família, Caruso? Não Não foi, não? Não Tenho um quê aí Eu queria Eu queria E eu pensei que eu ia me transformar mais como O poder do chefão O chefão Mas ainda tenho Mas você é mais um Merlin aqui Você pai protetor Estou nessa mistura Mas é o extremo? Tu tenta dar uma Depende do Deixar ir Não Deixar ir sobre minha supervisão Bem de perto Ah, tá Fingindo que eu estou deixando ir Entendi Mas se eu pudesse colocar um chip na minha feira Eu colocava tranquilamente Eu Esse cara fez Gilmore Girls, né? Nossa, agora que eu estou reconhecendo ele Fez, fez Eu não Eu Cara Eu acho que o O único que eu me identifico mais é Thanos Sério? É, num sentido meio de Estou tendo medo de perguntar porquê Exigência Exigência, sim É, não de É Nilismo De tipo de É pra fazer? É pra fazer É, ele é muito isso Vamos lá Tem que É o melhor caminho Então é isso Então assim Eu Às vezes eu tenho essas conversas com Com a minha esposa também Que às vezes eu acho que Que o limite pra criança é importante Também É né É você dizer que não pode Você dizer que Claro que não deve E que não deve Pra ela entender Que ela está sendo cuidada Que ela está E às vezes a gente confunde um pouco isso E fica achando que É Eu vou ser Um pai Eu vou ser um pai Melhor que um parmãozinho Você vai tolir Você vai tolir a criança Se eu for Tipo, ah, ela não vai gostar de mim Se eu for Se eu for tolir ela e tal Isso é um medo de vocês? De achar que o filho gosta mais da mãe? Cara, eu não tenho esse medo Não Também não E se gostar Também não tem problema não Ah, pra mim teria Mas Eu tô de boa Mas eu não tenho esse medo não Eu tô bem seguro Bem tranquilo com a relação Que ela tem comigo Assim, o gostar que ela tem Pra mim é um Gostar que ela tem Pra mãe dela é outro Que ela tem pros avós é outro Que ela divide É, que isso Acho que a psicóloga Também ajudou muito A entender isso Então Eu tenho a preocupação De me entender com ela Estabelecer minha relação com ela E ponto final Entendeu? E que é totalmente diferente Com É muito diferente E com o professor E com o que? Isso Eu acho que uma coisa Que funciona muito Que funcionou E foi Instintiva Eu falei assim Olha, Luísa Meus horários Minhas regras Já te falei isso Como um milhão de vezes Quer dizer Tá comigo São minhas regras Não são as suas Isso eu acho muito importante Não Você é Thanos também Ou você faz Aceita Ou você faz Né Tô achando Vai chegar um Darth Vader Daqui a pouco Ou é Não, Darth Vader é ausente Aparece no final É, do nada Fala que é pai Isso, isso E é reprimir E tal Não sei o que É Porque É um sentimento Totalmente diferente A Olivia sabe Em que lado Eu sou mais fraco Em que lado A mãe também Você vai aprendendo isso E na minha casa Sempre fui muito Porra louca Tudo A gente gritava Se gritava Se jogava Então eu nunca tive Essa preocupação De que eu vou brigar Com ela E ela não vai me amar Eu acho que é legal Eu vejo isso Muito com os meus pais Que tem coisa Que eu sei que eu só posso Falar com a minha mãe Claro E tem coisa Que eu sei que eu só posso Falar com a minha mãe Essa coisa de filme E tal Tipo Star Wars Eu fui com meu pai Assistir Eu sei que Essa lembrança De ir pra filme De gostar de série De gostar Com certeza que é dele Mas tem assuntos Às vezes um pouco mais elaborados De opinião e tudo mais Que eu vou discutir Com a minha mãe Que eu sei que ela vai entender melhor Eu vou falar com meu pai E meu pai vai falar Deixa quieto E a criança sabe Não, mas vamos tentar E aí a gente vai descobrindo isso também E as pessoas são diferentes Você estabelece relações diferentes Com pessoas diferentes E os pais são assim Porque o pai Entra no lugar da entidade Pai e mãe É uma entidade Igual E tal E não Cada pai é um pai Cada mãe é uma mãe O pai é uma coisa A mãe é outra coisa Vocês acham que vocês reproduzem Algumas coisas dos pais de vocês Hoje E você olha E você olha e fala Caraca, meu pai fazia a mesma coisa Com certeza Com certeza Acho que no meu caso Ao contrário Você é filho do Chico Caruso Sim E meus pais sempre foram muito liberais E ripongas quase Sério? É, tinha Minha mãe deixava eu desenhar a parede Meu quarto era todo Adorava Deixa a criatividade dele fluir Adorava, adorava, adorava Mas eu me surpreendi de ver que eu não sou nada assim Sério? Eu não sou nada assim Que sinto muito Você mora na minha casa E não quero, não quero Se tal coisa eu não quero Não vai ser Acabou Logo, logo você vai ter a sua casa E você vai fazer o que você quiser Na tua casa Minha preocupação maior Já tá Num lugar Que eu não sei como Eu vou resolver E que eu vejo na relação Da minha mãe Comigo Da mãe da Mariana Com ela também Que assim Você passa Uma boa parte da vida Sendo a pessoa que diz Pra aquela outra pessoinha ali O que que é certo O que que é errado O que que pode O que que não pode Não sei o que E aí, cara É Uma hora Isso tem que parar Em algum momento Porque assim Minha mãe até hoje Ela acha que ela tem ingerência Sobre mim E sobre minha casa E sobre tudo E agora sobre a sua filha E tal Com a minha filha agora A gente já teve já Uns desentendimentos E aí acho que ela começou A respeitar Mas Tudo é tipo Você não pode E você fala E fala pra caramba E aí eu Só agora eu entendi Que é porque Ela passou a vida inteira Me explicando Que eu não posso comer areia Que eu não posso Não sei o que Então Em algum lugar Mistura Ela acha que Eu ainda tô Metaforicamente Comendo areia Por aí Então eu vendo A minha filha andando Eu dizendo Não vai por aqui por cima Vai por aqui por baixo Eu já tava pensando Quando ela tiver com Sei lá 13 14 Ela já vai ter Alguma Ingerência Pra saber Que ela consegue Ir por cima Ou que ela consegue Ir por baixo E eu vou ter que saber Selecionar melhor O que que é Que a minha experiência Conta Pra fazer diferença Pra dizer tipo Ó Isso aí Acho que é golpe Isso aqui Não sei o que E outras que ela Não tem jeito É outro ser humano Ela vai ter que viver Sim